Olá pessoal, neste vídeo você vai ver como baixar e instalar os drivers das placas de vídeo NVIDIA GeForce GT 710, 720, 730 e mais todos os modelos que estão na descrição deste vídeo. Se você possui qualquer um dos modelos que está na descrição, este driver é compatível. Os drivers mais atuais são compatíveis apenas com sistemas de 64 bits. Na descrição você pode encontrar também um link para baixar. O primeiro link é para Windows 10 e Windows 11. O segundo link é para quem possui Windows 7 ou Windows 8. Ao abrir o link você vai acessar exatamente uma página como essa e aqui clique em baixar. Na próxima página clique em baixar novamente. Pronto, agora é só aguardar o download. Após finalizar o download, você deve abrir a pasta downloads que é para onde vai geralmente os arquivos baixados. Basta abrir qualquer janela do explorador de arquivos, pode ser essa aqui, e clique em downloads. E aqui você pode localizar exatamente o arquivo que você acabou de baixar. Dê dois cliques sobre o arquivo. Clique em ok. Nesta janela você pode selecionar se deseja instalar apenas os drivers ou os drivers e o GeForce Experience. Nesta descrição você pode saber o que é o GeForce Experience. Observe que pode ser útil, mas nesse caso eu vou fazer apenas a instalação do driver. Indo em driver de gráficos da NVIDIA. Selecione concordar e continuar. Aqui nesse computador eu já tenho um driver antigo instalado, que é de 2020. Portanto, faremos uma atualização. Então, na opção Expresser recomendada, é a opção que atualiza os drivers existentes e guarda as configurações NVIDIA existentes. Mantenha essa opção selecionada e clique em avançar. Pronto, agora clique em fechar para concluir. Conforme você viu, como já existia um driver anterior instalado, foi feita apenas uma atualização. Portanto, não é necessário reiniciar. Se você estiver instalando em um computador que não tem nenhum driver antigo instalado, é necessário reiniciar após a instalação. É isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clique em gostei e até mais.